Rádio Patrulha prende grupo acusado de assaltar residências da cidade universitária E ainda tá faltando... Tem um rapaz faltando aí O Cláudio É... Quem estava lá? O protetor dos rodoviários Carlos Alexandre, direto Ricardo Alexandre, direto, vai IRP Comando nas ruas É sinal de problema aqui pra central de flagrantes no bairro do Pinheiro Vou conversar com o Tenente Nicacho Que vai repassar algumas informações pra gente Tenente, o que foi que aconteceu lá na cidade universitária, ali no Inocop? Bom, a gente tem algumas denúncias de que por volta das 6h30, 7h da manhã Um grupo de indivíduos costumava cometer assaltos a residências ali Inclusive nos últimos 20 dias, cerca de 8 a 9 assaltos a residência Como mesmo modus operandi Eles abordavam os indivíduos na porta da residência Adentravam, roubavam material, joias, dinheiro E servadinho até o conjunto Denison Menezes do Sila Toledo, ali nas proximidades Quantas pessoas foram detidas nessa operação? A priori 5 pessoas, certo? Mas as investigações ainda continuam O pessoal da Polícia Civil já tem uma linha de investigação boa no caso Inclusive os cabeças já foram identificados E hoje, graças a Deus, por sorte também Em uma simples ronda a gente conseguiu prender dois Lá no Inocop, um portando arma de fogo Provavelmente já iria cometer outro assalto à residência E a partir desse aí a gente conseguiu chegar aos outros indivíduos Encontrando duas motos roubadas E alguns materiais de roubo à residência Que ainda sobravam lá no local Dos 5, acredito que 3 foram reconhecidos como Participantes dos assaltos às residências E eles vão dar continuidade até sanar o problema aí do inquérito policial E as pessoas envolvidas aí nessa operação Que a RP conseguiu deter São uns deles, são esses que estão aqui São dois menores Tem o Jamerson Cristiano da Silva, de 19 anos Ele está sendo ouvido pelo delegado Com ele foi encontrado a arma O Maurício Lopes da Silva também, de 20 anos É um deles que estão aqui Maurício, quer falar alguma coisa? Quer se defender, Maurício? Não tem nada a ver com isso não, velho O que foi que houve? Por que está aqui, então? Eu fui pego na hora errada, no momento errado Mas tu sabia que aquele movimento lá Da residência, esse monte de material era fruto de roubo? Sabia não, porque frequentava lá o local, então Poxa, eu não estava lá não, rapaz Foi preso? Eu fiz na outra rua já O pessoal, você conhece o Jamerson? Conheço de vista Só de vista? É E as pessoas que estão chegando aqui na central de flagrância Estão fazendo reconhecimento? O que é que você tem a dizer sobre isso? Conheci aí, não fui eu não, rapaz Está aí o Maurício Lopes Que tem todo direito de se defender Aqui são dois menores Qual a tua participação nisso? Nada Nenhuma? Conheci o pessoal que estava envolvido? Não É irmão seu, né? Eu já, mas Esse é o irmão Ele estava armado Por que dele andar armado? Não sei de nada Esse aqui é um adolescente Também não sabe Não viu Quer se defender, amigo? Qual foi o problema lá? Não, só O meu mesmo só foi a arma do seu amigo Você que roubou Ou você pegou de alguém? Eu Dois adolescentes Um maior E o Jamerson Que é irmão desse adolescente aqui Já está sendo ouvido aqui na central de flagrância Parabéns aí Pessoal da PM Pessoal da RP Comando Que conseguiu tirar Esses rapazes de circulação Não sei de nada Não sei de nada Não sei de nada Mas sim e uma 가요 de gente E aí